Contribuintes que apresentaram problemas na declaração do Imposto de Renda deste ano estão sendo notificados pela Receita Federal. As principais ocorrências são informações incorretas de planos de previdência privada, serviços médicos e planos de saúde. A Receita Federal informou hoje que das 12 milhões de declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física referente ao exercício de 2011 e 2012, entregues até agora, 148 mil e 609 declarações foram bloqueadas por apresentar indícios de alguma irregularidade. A professora aposentada, Elisabeth, teve a declaração bloqueada. É inconsistência de informações médicas, né, da plana de saúde. Eles dão valores diferenciados, eu acho que manda pra lá um e entrega pra gente outro. A Receita Federal alerta que declarar informações falsas ao Fisco com o objetivo de pagar menos imposto ou receber mais restituição é crime. De acordo com a Receita, entre os problemas mais comuns estão recibos da área médica e planos de saúde. As principais identificadas até agora foi a utilização de valores de previdência privada que não eram valores informados, valores reais. Outras situações de infração que nós detectamos, de fraude, foi a utilização de recibos de despesas médicas, informação de despesas médicas que não correspondem a um profissional, não só despesas médicas, despesas de saúde em geral, que não correspondem a um profissional de saúde, a um médico, a um dentista, a um psicólogo, pessoas que inclusive não são cadastradas nos seus respectivos conselhos regionais. Outra situação é despesas de pagamento com pensão alimentícia que não correspondem a dados informados regularmente. No caso de comprovação de fraude, o contribuinte pagará multa que varia de 150 a 225% do valor sonegado. Para evitar problemas com o leão, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, este contador dá algumas dicas ao contribuinte. Não declarar o dependente repetidamente. Se a esposa declarar, o esposo não declara. Juntar todos os documentos, recibos médicos com dentistas, gastos com instrução dos dependentes ou do titular, informar exatamente igual como está nos comprovantes. As despesas com plano de saúde devem ser informadas separadamente. Não pode, mesmo que o titular pague integral a fatura, ele não pode abater integral o valor do plano de saúde. Ele tem que informar a parte que cabe a ele e os dependentes assim sucessivamente. No ano passado, a Receita Federal intimou mais de 158 mil contribuintes a dar explicações sobre indícios de fraudes nas declarações do imposto de renda.